Eu sou Fernando Pellegrino, eu assisto Gente Carioca. Eu sou Elizabeth Gasper, pelo menos por enquanto. Gente Carioca, Carioca da Gema. Alô galera, eu sou Viviane Araújo e eu sou Gente Carioca. Olá galera, eu sou Angela Bismarck e também sou Gente Carioca. Eu assisto Gente Carioca, não percam também. Eu sou Heitor Martinez e eu assisto Gente Carioca. Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca. Eu sou Quitéria Chagas e eu assisto Gente Carioca com Fernando Resch. Beijos. Eu sou Angela Valério, assisto Gente Carioca com Fernando Resch. Eu sou Adriana Rabelo e eu assisto Gente Carioca. Esse é meu rio. Sunny, lalarirará, larararará. Lembra dessa música? Pois é, é o nome de uma cantora. Ela mora em Petrópolis. Mas canta, mas canta. Sunny, você foi no estúdio e nos deu prazer. Nos deu a honra de participar de Gente Carioca. Sunny, é com você. Esse é meu rio. Dessa vez a gente foi longe demais, Dessa vez eu nem quis voltar atrás. E quando a gente se via, a gente se mandizia Eu não quero amar assim. Muitas vezes eu chegava Quando você saia Eu não vou amar assim Eu assumo alguma culpa Mas não há espaço pra tanta desculpa Meu detalhe te incomoda Eu cansei de dizer Eu cansei de dizer O que deve fazer Dessa vez a gente foi longe demais Dessa vez eu nem quis voltar atrás Dessa vez a gente foi longe demais Dessa vez eu nem quis voltar atrás Tome um cálice de vinho Eu não vou mais discutir Eu não vou mais discutir Roupas jogadas, toalha molhada Eu não vou mais discutir Você é inteligente, eu não sou burra A gente tá dando uma surra Na benignidade que é o amor Com escândalos Traições, provocações Isso nunca foi amor Eu assumo alguma culpa Mas não há espaço pra tanta desculpa O meu detalhe te incomoda O meu detalhe te incomoda E eu cansei de dizer O que deve fazer Dessa vez a gente foi longe demais Dessa vez eu nem quis voltar atrás Dessa vez a gente foi A gente foi longe demais Adeus Essa vez a gente foi longe de paz Essa vez a gente foi longe demais Essa vez a gente foi longe de paz E assim chegamos ao final, gente que a Iroca sempre às quintas-feiras à meia-noite no canal 14 da NET e outros horários subsequentes. Essa semana é a Semana da Criança, então temos que ser solidários com as crianças. Quem é o símbolo maior das crianças? Quem é o símbolo que alegrou as crianças, fez as crianças brincarem e rirem? A minha infância, a vossa infância, é a infância de todo mundo. Carequinha, o grande palhaço, o carequinha, presente no Gente Carioca. É pra você, carequinha, onde você estiver, esse programa dessa semana. Esse é meu rio, de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu rio, do Império Portela, Salgueira e Mangueira. Esse é meu rio, de Tom Vinícius, Noel e Cartola. Esse é meu rio, de Martim, um da Mila, Paulo e um da Viola. Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado. Mas que volta fogo, e fláflor pra mim, é sagrado carnaval. É festa e fantasia, o lado da samba, a poesia. O Cristo retentou, sempre vou louvar. Nos protege lá de cima, em qualquer lugar. Rio do Mar, amor. Corazão do meu Brasil. Copacabana, Ipanema, cabo frio, paqueta, jacaré. Supervídeo Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Ótica Premium. Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado óptico. Buscamos precisão técnica nos nossos serviços. Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo. Ótica Premium. Sua visão em primeiro lugar. Rua Visconde, Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema. Em frente à Praça General Osório. Telefone 2523-1971. Supervídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 2267-1634. 2247-6017.